Eu já tô no seu Zé, vou chegar em casa agora e contar pra minha mãe que eu passei na faculdade. Ela, eu vou rir com certeza, com certeza absoluta eu vou rir. Vamos ver, vamos ver agora, tô chegando agora. Tô chegando agora, eles tão no negócio, vou abrir o portal. Vou abrir o portal aqui agora. Agora eu cheguei aqui. Eu vou rir. Caraca, nada dá certo, cara. Nada dá certo pra mim, nada. O que que houve? Não passou? Nada, cara. O que que houve, Lucas? Nada, nada me dá certo. O que que houve, Lucas? Eu chego. O que que foi, meu filho? O que que foi? Fala, o que que houve? O que que foi? Não passou? Ai, tô cansada. O que que foi, meu filho? O que que foi? Eu passei na UERJ. O que que foi? Poxa, vem passar sem mão, vem. Vem, amor, vem passar, gente. Que bom. Como é isso? Ai, Deus, muito obrigado. A Fânia falou, Lucas, que você não tinha. Comi na cabeça um dia. Ai, o Lucas falou que você é seu engenheiro.